Oro rola internet, aqui é o LucasRT passando no começo do rap pra dar um aviso bem rapidinho pra vocês Aí pessoal, nesse final de semana vai rolar a Supercom em João Pessoa na Paraíba E os 7 minutos vai estar presente pra fazer um show muito pesado Quer cantar uns nerd hits com a gente? Então encosta em mais informações na descrição do vídeo Tamo junto! Meu nome é Sasuke, criança com talento, de um próximo Hokage Quero superar o meu irmão Itachi, dar orgulho pra minha família O nome do meu clã, cê sabe, eu sou o Butiha Lendar os olhos que podem ver o futuro, mas ninguém previu do que um Shinobi seria capaz Naquela noite eu pulpo o inferno e não voltem mais Meu Deus do céu, o meu irmão matou meus pais, pode crer Que noite é fria, campos de ninjas ou tiras da minha família no chão da vila Eu não sabia o que aconteceria com energia, só um príncipe me guiaria Lembrança maldita, todos os dias essa agonia vazia na minha vida Foi uma promessa minha, meu pão eu restauraria e um dia um certo alguém eu mataria Acho que a vingança vai cegar meus olhos Foi que o meu legado é maldição do ódio Manguekyou Jaringan, eu vou restaurar meu bar Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja, meu nome é Sasuke Uchiha Manguekyou Jaringan, eu vou restaurar meu bar Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja, meu nome é Sasuke Uchiha Sai do meu caminho, Naruto você não vai me impedir Por que que esse que é meu destino Você nunca entenderia, você sempre foi sozinho Não há laços comigo, você não é meu amigo Vem, vem cá, dor Vem de minha alma em busca de mais poder É isso mesmo, sinta, dor Tu trombole nos meus olhos e queime até morrer Pode crer Ao risco na minha pantana Em vez de chorar, meu olho sangra A madeira, eternas chamas Pra completar minha vingança Acho que a vingança vai cegar meus olhos Porque o meu legado é a mão de som do ódio Yeah Manguekyou Jaringan, eu vou restaurar meu bar Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja, meu nome é Sasuke Uchiha Manguekyou Jaringan, eu vou restaurar meu bar Mataram minha família, tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja, meu nome é Sasuke Uchiha As pessoas intimam debaixo de fazer uma amor Um oh 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 ''S 7 minutos' 3am hits Pode crer Eu tou de volta Tamo junto Sente nem escarcio nos beats E eu ainda Sinto essa dor Pullesakenf No meu passado Não tenho amor Me tornei um renegado Você vai pagar, covarde Eu vou me vingar, cê sabe É o fim Meu irmão Itaja A vingança vai cegar meus olhos Foi que o meu legado é a mão de som do ódio Mãe que eu vou restaurar meu glória Meu cara e minha família tiraram tudo que eu tinha Vingança é meu jeito ninja Eu acho que meu nome é Sérgio Tia Essa ferida aberta eu vou cicatrizar É tanto tempo, se foi, não me sinto mais obcecado por vingança E hoje restou nós dois Uma nova família, uma nova esperança Chinube, eu escolhi seu reino